Não conheces o meu trabalho? Ai, faço tudo com gráfica lembrados Põe mais lenha na fogueira, mano E vê se quer, mas todos estão ficados O que escrevo é sagrado Santa cidadã da merga Solta vinte com a caneta Quero livros, tudo perto Eu sou filho da quena Eu sei lidar com as calemas Hoje fui no nosso pedra Mesmo a caneta, novas letras Estão a carinho com as cadeias Não vem alguém, tu ainda sei Não parecei, pronto, chego, tudo trem E viro, veja, é Não está tudo, é all of me Manda chuva, desce, quem? Não estou preso, não faz nada Eu me mexo a cada momento Quem me viu lento, não haja o seu sonho Quando escrevo, sou honesto Visionário, minha escola está escrito Uma puta, no quadro e dentro do Corumbi Eu mereço todas as trevas Não só começam os patetas Cantam sempre os mesmos temas Um metro que Um metro que